Olá, eu sou a Edilce e você está no canal Jardinzinhos e Afins. Eu fui convidada pela minha amiga Valdirene do canal Valdirene Lima, que eu vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição desse vídeo, para fazer uma reciclagem utilizando as cores da bandeira do Brasil. E como ela já tinha me convidado há um tempo atrás para fazer uma pintura orgânica, eu vou aproveitar e já fazer, realizar esses dois convites. Então, eu tenho essas latas de leite. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o papel, né? Tirei também esse arco aqui, que eu acho que ele fica melhor, porque eu vou plantar aqui suculentas. E o próximo passo, eu vou passar prime nelas, tá? Vou fazer uma experiência com prime, para ver a durabilidade, tá bom? Então, bora lá passar o prime. Duas demãos de prime, mesmo. E agora, bora lá colorir. Olha como ficaram lindas. Agora, vem a parte mais detalhada, que eu vou fazer a pintura orgânica, tá? E esse eu quero ver se eu consigo gravar para vocês me acompanhar, tá bom? Então, bora lá. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou fazer a pintura orgânica. Amém. Amém. Ó, pra continuar, eu tenho aqui esse stencil aqui, é de pintura orgânica. Dá pra fazer na mão mesmo, mas como eu tenho, eu vou utilizar. Então, eu peguei aqui, olha, fixei aqui com fita crepe. Vou pegar uma esponjinha, ó, esse aqui e esse, vai ficar bem legal. E vou fazer com cores contrastantes, tá certo? Amém. 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 E as minhas latinhas pintadas ficaram assim. Eu gostei bastante. Como eu mostrei ali anteriormente, algumas eu fiz com o stencil, outras eu fiz a mão livre, porque o stencil não deu muito certo. Eu tenho pouca prática no stencil, então, preciso fazer mais, né, pra gente adquirir prática. Prática, mas eu gostei do resultado, gente. Gostei mesmo. Ó, ficou bem legal. Ah, eu ia, vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar os pezinhos aqui. Então, você pode fazer de tampinha de garrafa. Eu tinha isso aqui, isso aqui é de um, é de, acho que, corante, que eu usei aqui pra alguma coisa. Então, eu vou colocar, em cada um deles, eu vou colocar três. Esses aqui são os pezinhos de, acho que deve ser algum móvel, também, vou colocar no outro. Então, todos eles vou colocar pezinhos assim, tá? Vou passar uma de mão de verniz, vou plantar, e daqui a pouco eu volto com o resultado final. E as minhas latinhas ficaram assim. Gostei muito, muito do resultado. Quero agradecer a minha amiga Valdirene Lima pelo convite. Olha, Val, como ficaram lindas as latinhas assim, pintura orgânica com as cores do Brasil. Vão visitar lá a minha amiga, vai estar aqui no card, vai estar lá na tela final. O canal da minha amiga, ela tem muito artesanato, muito reaproveitamento, e um sítio maravilhoso que vocês vão gostar de conhecer. E olha, quero mostrar aqui pra vocês, essas mudinhas, são todas por decapitação. Algumas por decapitação, assim, na tesoura mesmo. Outras por decapitação com fio dental. Se vocês quiserem, qualquer dia eu mostro. Deixem aí nos comentários, se vocês querem saber como é que eu faço. Olha, então eu não molhei, não fiz a rega ainda dessas plantinhas. Tenho que esperar mais ou menos uns dois a três dias, talvez até mais. Daí que eu vou fazer a rega, tá? Porque eu fui decapitando e já fui plantando aqui. Então, o solo tá bem sequinho. E são todas essas do meu kit sem mudinhas. Que tem alguns vídeos aí no canal e ainda vou fazer mais algumas atualizações, tá bom? Então, não deixe de assistir. Mas ficou muito fofo. E se você gostou, não esqueça aí do meu joinha. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as novidades. É, que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.